Se você estiver ouvindo isso, eu sobrevivi O meu amor, o dia amanheceu o teu livro A gente não tem que se preocupar mais Mas amar, e me goza no infinito A gente só não precisa de amor e paz Eu tô cansado de esperar bem Volta naquele lugar, eu juro que não vai faltar Nada pra nós dois E meu Deus, toda vida tem lá fora Não me deixe ir agora Só te peço com essa chance de ficar Se ainda quiser fugir comigo Eu não desisti Se você estiver ouvindo isso Eu sobrevivi Oh, oh Oh, oh Oh, oh oh Jesus, toda vida tem lá fora Oh, oh oh Oh, oh oh O som é de ver Sinto do meu monte, venho andando até te ver Eu sempre soube que aquela luz só podia ser você Segura minha mão e vou embora, não tem maneira que agora Vem pra mim, eu não volto atrás, não perdi assim E nem consigo ver sentido Outra sabe de esperar, outra naquele lugar Sinto do que não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar